Bons drinks, estamos aqui no coquetel de lançamento do Jack T5, como vocês viram, a gente conseguiu fazer o vídeo dele antes do lançamento. Então, vou fazer algumas correções aqui, que o pessoal teve uma dúvida. Eu falei no vídeo que era dupla saída de escapamento, mas é só uma saída de escapamento, isso daqui mesmo é só um enfeite. Como vocês podem ver aí, a versão branca, tanto que é top. E a versão básica, ela não vai ter o rack no teto, não vai ter esses acabamentos coronados. E também não vai ter a central multilídua. E os bancos em cor, ele é de série, na versão top de linha. Então, na versão intermediária, na versão básica, esse daí é opcional. Se você quiser colocar, você coloca. E também na versão de entrada, ele vem com rodas de ferro, não essa de Aro 17. Vou mostrar aqui pra vocês. ver. Esse daqui é o J6, aquela minivan de seis ou sete lugares, acabei de ver. Vou ver pra vocês verem. Então é isso aí pessoal, o vídeo que vocês quiserem ver aí da Jack Motors, vocês podem falar. Esse aqui é o, acho que esse aqui é o mais barato da Jack Motors. Esse aqui é o J2. Vamos ver também. É até legalzinho o carro também. Esse aqui é o, é o de test drive que a gente fez. A avaliação dele, ele, agora ele tá de test drive, como vocês podem ver. Novo Jack T5, eles emplacaram e tal, então ficou bem legal isso aí. Esse daqui é aquele J2 que vocês acabaram de ver, só que é outra coisa. Vamos voltar aqui dentro. Ele parece a frente do X35. As lanternas traseiras são LED. Quem quiser mais detalhado tem um vídeo aí, vocês podem entrar aí no canal. Esse daqui é aquela van também. Essa daqui também é a versão top de linha, que ela tem a central multimídia, bancos em couro, rack no teto. É que até agora eu não vi nenhuma, nenhuma versão de entrada. Então é isso aí, galera. Se vocês não viram ainda a avaliação do T5, tem aí no canal. Vocês podem entrar aí nos vídeos, que vai te avaliação do T5. Então é isso aí. Se vocês gostaram, eu dou uma prévia do coquetel de lançamento do Jack, T5. Meu Deus, meu Deus. Inscreva-se no canal. Falou. Tchau. Tchau. vai ser o César Carro da Noite e o Fim Márcio. Cliente da marca, né? Vamos lá, cliente da marca, César Carro da Noite. Carlão, vai lá no salão. Um, dois, três e... Vai lá, Carlos Alberto. Vamos lá, sim, galera. O Hospital ver todo o… Vai lá, Carlos Alberto, viva o cinto do tremor do tremor, deck-o, aguja,Il You 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 Obrigado.